Da Leste, cê vai ser sempre, Da Leste, seu nome eu nunca esquecerei Da Leste, cê vai ser sempre, Da Leste, seu nome eu nunca esquecerei Humildade, com você que eu aprendi E hoje, dedico esta canção a ti Eu olhando você, tela do computador do Youtube Me arrepiei com o seu show, Sua vida, seus conselhos, suas manias, visões Me acalmou com sua terapia, não importa Quantos anos vão se passar, pra sempre Seu nome eu irei lembrar as lágrimas caras E a saudade dói Ao tocar meu celular, escuta sua linda voz É aonde eu chegar, vou lembrar de você Se puder vou gritar, sou letra D-A-L-E-S-T Da Leste Meu coração dói a saber que isso aconteceu Mas eu sei, que você está junto de Deus Em sete minutos, sua mensagem foi passada Queria unir da sua família, amigos, sua cebrada Fortaleceu a dele, a minha sua quebrada Minha multa, vivendo nessa jornada Sou teu fã, minha multa, te conhecer Eu não entendo porque fizer isso com você Mas eu sei, que um dia vamos se encontrar no céu Pra mim você vai ser sempre um monstro dos ossos Eternamente Daniel Da Leste, você vai ser sangue Da Leste, seu nome eu nunca esquecerei Da Leste, cê vai ser sangue Da Leste, seu nome eu nunca esquecerei É, 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 é E nada mesmo esses caras aí, hein? Eternamente Daniel da Leste